Manda o teu carro lá na Rede Pneu Z, em Marília, na Tiradentes, 1100, manda um telefonema já, é o mesmo número pra Marília e também pra Bauru, a Rede Pneu Z, aqui na Sem Limites, na Nações 120, ali no Centrão, 0800-608-9899, você liga e fala que tá vendo o recado aqui, que tem um chamigo. Põe as ofertas pra gente, vamos, teleprompter, com pressa e atenção, pneu aro 13, a partir de R$199, dá pra dividir até 10 vezes, é o melhor preço do Brasil, sem tirar nem pôr também, pneu aro 14, a partir de R$219, tirar os velhos e pôr os novos, a partir de R$15, a partir de R$248,00, pra quem tem Gol, Palio, Corsa, Celta, Uno, tá cheando o freio, tá na hora de fazer a troca, pastilha de freio do seu carro, já instalada, a partir de R$69,90, você pode dividir tudo na Rede Pneu Z em até 10 vezes sem juros, quem ligar pra passar pelo atendimento, e é serviço essencial, viu, manutenção de veículo, e é serviço excepcional que faz a Rede Pneu Z, quem ligar e falar que viu o recado aqui, alinhamento e balanceamento, é cafuné, rapaz, só roda numa boa quem roda com a Rede Pneu Z.